Esse é meu, tá bom? A mamãe já comeu tudo, esse é meu, tá bom? Tá, tá pouco na mamãe, tá pouco? Eu não quero não, obrigada, gente. Só pouco. Só um pouco? Eu não quero. Eu não quero. Você quer pouco? Não, não quero não. Quer esse? Quer esse? Não, eu não quero nada. Pram, pram, pram. Fala, nada? Nada. Nada? Nada. Você quer esse? Não. Eu tomo. Você quer que eu tomo esse? Por quê? Eu quero que eu tomo. Não, eu não tô brava, não. Não rasga. É, mas não pode rasgar mais, porque senão vai sujar a toalha, né? Vamos conservar. É, eu sei que tá rasgada, porque minha mãe comprou isso faz muito tempo, a vovó, né? E ela não tem condições de comprar outro. Tá, 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 tá. Quem quiser doar a conta do Bradesco. Tá, tá, tá. Tá rasgada. Aqui é a casa, essa é a casa. Tem que saber no Natal o ano que vem, não é, Natal? Porque já faz pelo menos uns seis Natais que tem essa toalha aqui e tem essa toalha de Natal que ninguém nunca muda, né? Nem quando não é Natal. É, o que foi? Lica, lica. Lica, vai pra mim se andalar. Deixa o pé no chão, cara. É Páscoa, é Carnaval, é Páscoa. É festa junina e a mesma toalha de Natal. Olha, olha, olha. Matão, fala pra vovó, olha pra minha cara. Olha a minha cara. Fala, vovó, olha a minha cara. Fala, Matão. Fala, vovó, olha a minha cara. Olha a minha cara. Mostra a cara pra vovó. Vou pôr na pia esse, tá bom? Obrigada. Esse eu ainda vou tomar. Eu vou beber e vou comer, tá bom? Eu vou comer tudo. É, espera um pouco. Cuidado, não tá cara.